Olá, sou o pastor Marcelo da Igreja Viver de Deus e hoje eu quero mostrar pra você a convenção da Igreja Viver de Deus com a consagração de novos obreiros. Confira como foi este momento especial. A autoridade do Pai e do Filho e do Espírito Santo receba a ordenação de jaconisa sobre a Igreja do Senhor. Eu estou aqui com o casal Diego e Jaqueline consagrados nesta noite. Diego, qual que é a importância deste momento tão especial na sua vida? Este momento é um momento muito feliz pra gente porque nós fomos consagrados. Na verdade é um marco da nossa vida espiritual que já estamos aptos pra contribuir mais na obra de Deus. Eu estou assim muito feliz porque é um passo a mais na minha vida, na minha vida ministerial, na minha vida espiritual. Eu estou totalmente feliz com a Igreja e principalmente com o Senhor Jesus. Levante bem alto e cante com a sua voz. Adore o Senhor com o teu amor e com a tua graça. Aleluia! Ame a Deus porque Ele já te amou primeiro! Teu sangue! Eu estou repartindo por nós este lindo para nós. Eu estou aqui agora com o Geo Vitor, mais um dos obreiros consagrados nesta noite pela Igreja Viver de Deus. Geo Vitor, qual que é a importância deste momento na sua vida? Bom, é muito importante pastor, eu estou muito feliz inclusive. Eu sinto que é um momento de crescimento ministerial, Deus tem me abençoado muito, eu tenho me sentido instrumento, ferramenta nas mãos de Deus. Então estou muito feliz, é um momento muito importante na minha vida, tenho certeza que vai ficar marcado. E Deus tem me dado muitas oportunidades, eu graças a Deus já faço parte do louvor, como cooperador, agora como diácono, né, continuar servindo, que é o papel principal do diácono. Então estou muito feliz e gostaria de convidar aqueles que estão nos assistindo também, que venham participar conosco da Igreja Viver de Deus. É um lugar abençoado, Deus tem feito maravilhas aqui e tem certeza que Ele quer abençoar a sua vida. Eu estou feliz de poder estar dando um passo a mais na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, de eu poder estar servindo mais a minha igreja e poder também estar servindo mais o Senhor Jesus. Eu estou aqui agora com a irmã Marina, mais uma diaconisa consagrada pela Igreja Viver de Deus esta noite. Marina, quais são os sentimentos nesta hora tão abençoada pelo Senhor Jesus? Pastor, estou muito feliz por participar da Igreja Viver de Deus e neste momento eu vou dar mais um passo nas promessas que o Senhor tem para mim. Essa igreja é uma bênção, a minha família tem sido contemplada com o prazer de vir e comparecer nessa igreja. Eu tenho sido abençoada cada dia mais, eu batizei nessa igreja, tenho uma história abençoada na minha vida cada dia mais. Eu agradeço a Deus por toda a igreja e eu quero falar para todos que puderem vir, venham nos visitar. Eu estou aqui agora com o Pastor Gleitson, o Pastor Presidente da Igreja Viver de Deus. Pastor Gleitson, mais uma noite abençoada na Igreja Viver de Deus. Deus tem feito muito em nosso meio. Deus tem realmente ministrado a sua unção neste lugar. Hoje nós tivemos a ordenação de novos obreiros, a convenção da Igreja Viver de Deus tem sido um lugar de sustento e que tem levantado vidas para trabalhar no reino. E o que você viu aí é um pouco do que nós temos feito aqui para o Senhor. Eu quero convidar você a vir nos visitar, a vir estar conosco em um culto. A Igreja Viver de Deus tem sido um local onde o Senhor tem feito maravilhas na vida daquele que crê. E eu sei que você crê, por isso o convite eu estendo a você. Vem estar conosco, eu aguardo você aqui na Igreja Viver de Deus. Pastor Gleitson fez o seu convite, eu também faço o meu. Venha estar conosco na Igreja Viver de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Mais um congresso da Visão Celular abençoado no Estado de Goiás. Aposto Cleôncio na coordenação deste evento. Apóstolo Jeremias, como que você está vendo este congresso celular no modelo dos 12 em Goiás? Muito bem, apóstolo Cleôncio, graças e paz. É um privilégio sabermos e estarmos dentro de um contexto de tamanha unção, de tamanho desatar. Esse ano de 2015 é atípico o que Deus está fazendo em Goiás. Esse congresso é marcante, a história de Goiás será realmente mudada a partir deste congresso. Divisor de águas em Goiás. Eu creio que é uma restituição de novo à Visão Celular no modelo dos 12. Foi algo poderoso que está acontecendo, foi um mover das igrejas sobrenatural. Eu creio que vai ser tremendo, vai ser um marco na história da Visão Celular no modelo dos 12. Eu creio que vai ser um marco na história da Visão Celular no modelo dos 12.